Social mídia pode ser microempreendedor? Uma coisa eu posso te adiantar, sim, ele pode ser bem, mas em uma situação específica. Então se você quer entender, me acompanha aí nesse vídeo. Antes de mais nada, eu sou o Pedro Henrique da Martins e sigo a Contabilidade. Se inscreva no nosso canal que aqui sempre tem atualizações. Roda a guia do editor! Antes de mais nada, nós precisamos entender quem é o profissional do social mídia, de onde veio, o que come, aonde habita. Hoje no Globo Repórter. O social mídia é aquele profissional que através de estratégias dentro das redes sociais vai levar a sua empresa, o seu negócio, a sua influência para um determinado objetivo, seja aumentar as vendas, aumentar a sua influência dentro de um determinado grupo. Então esse é o profissional do social mídia. Se você vende pacote de post e está falando que é social mídia, você não é social mídia, tá? Social mídia raiz sabe quem são. Então se você é social mídia, já deixa o seu like aí que eu sei que você tem isso entalado na garganta. Mas e aí? Como é que fica a questão do social mídia? Ele pode ser meio? Sim. Qual situação é essa? Você que está atuando como produtor ou co-produtor. Isso mesmo. Nessas atividades você pode ser microempreendedor, porque você vai estar dando a sua nota, você vai se fornecer a nota fiscal para o consumidor final, para a pessoa que comprou o curso. E essa atividade de cursos e treinamentos, inclusive vou deixar o que é na descrição, ela pode ser microempreendedor. Mas tem aqueles aspectos do MEI que você precisa entender, que é a questão do faturamento. 81 mil reais por ano, mas se essa empresa for constituída no meio do ano, esse faturamento é proporcional. Então você divide lá 81 mil reais por 12 meses, dá 6.400. Se essa empresa for constituída em julho, esse faturamento vai para... 40 mil e 500 reais, tá bom? Então se você quer entender um pouco mais sobre o microempreendedor, tem um card aqui em cima de um vídeo falando só sobre MEI. Para você que é social media, que está prestando consultoria, está prestando assessoria, está no campo de batalha, fazendo seus clientes crescerem, infelizmente você não pode ser microempreendedor. Infelizmente ou felizmente, porque o regime do MEI, ele é muito simplificado, mas ele te restringe na questão do faturamento. Como é que fica? Você vai perceber que a maioria das atividades do digital, ele não tem um quinais específico, como por exemplo, tem um quinais de afiliado. Um afiliado tem um quinais específico, lá atividade afiliado digital. O social media não. Então nós utilizamos um conjunto de quinais de atividades que vão compreender a atividade do social media. Infelizmente, nenhuma dessas atividades estão inscritas no microempreendedor. Então como é que fica? A sua empresa vai ser uma MEI, uma microempresa. Ela vai estar lá no Simples Nacional, no anexo terceiro, e vai faturar, vai pagar imposto, numa alíquota de 6%. Então aquele que você emitiu de nota fiscal durante o mês, você vai pagar 6% na primeira faixa. Eu desejo que essa alíquota sua suba, chegue a 10%, 15%, 20% e tenha sinal que a sua empresa está faturando. Se você assistiu esse vídeo até agora, percebeu que você tem algum problema aí na atividade da sua empresa, aqui na descrição tem um link, você vai falar com um contador especializado e vai tirar todas as suas dúvidas. Se ficou mais alguma dúvida e você não quer chamar no link, deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.